Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapada, a verdade é essa. Não sabiam do Corona? Eu quero saber duas coisas. Primeiro, como foi aquele dia que o Tiago abriu a câmera pra falar? Como é que vocês ficaram? E quando você saiu, como foi essa loucura de se deparar com o mundo? Porque a gente foi mudando, né? Sim. A gente foi recebendo as notícias, máscara, álcool gel, vocês saíram... Já com o negócio a todo vapor, sim. Então, primeiro, quando eu saí, cara, eu saí e não tava entendendo muito, muito... Não tava entendendo muito bem o que que era. Vocês tinham recebido a notícia? É, o Tiago, então vamos primeiro no Tiago, então. Quando o Tiago chegou e pôs no programa ao vivo lá e veio falar com a gente... A gente tava desesperado por vocês receberem a notícia. Então, não, eu recebi a notícia da seguinte forma, eu perguntei o Tiago, todo mundo perguntou o Tiago e as famílias. Ele falou, qualquer coisa que houver com a família de vocês, vocês serão comunicados. Porém, quando ele deu a notícia, eles foram muito, muito bem instruídos a passar a notícia. No sentido de eles falaram que era algo muito grave, mas não falaram que era... Que tava todo mundo morrendo. Eu lembro. É. A gente até achou assim, é, eles pegaram leve... Mas, cara, se não pega, ia surtar muita gente. Claro. Iam sair, vocês iam sair. Lógico. Lógico. Quando a gente ia sair, eu achava que era uma H1N1, de verdade. Cara, você vai descobrir que é um negócio que vai... Ou, no mundo, tipo, nunca existiu isso, tipo, no mundo de parar tudo, assim. Não a nossa geração. Pelo menos, nos dois meses que os caras ficam lá enclausurados, acontece isso daí? Imagina, cara. Então, meio que eu peguei e fiquei tranquilo, só me preocupei com a minha família, né? Tipo, assim como cada um tava preocupado com as suas famílias. E... E aí vocês começaram a usar álcool em gel, foi aquela coisa de... É, dá uns exemplos, eles direto mandavam na tela lá que aparece quando dá o pé. Lava a mão. Eles mandam lavar as mãos, aí tinha a Thelma e a Marcela como médicas pra instruir a gente. Meio que pra passar informação pras pessoas que assistem. E quando eu saí, aí eu saí do programa muito bravo. Muito, tipo, de verdade. Eu sou muito competitivo. Pô, eu joguei no meu canal do YouTube lá. Eu joguei contra o Livinho lá, o dois contra dois lá. Eu fiquei bravo. Eu saí fora da quadra e fui embora. Você pegar mesmo. Eu não gosto de perder não, pô. Eu sou muito competitivo. Tipo, se você é pra entrar, é pra ganhar. E aí eu saí muito bravo, só que aí, tipo, minha mãe... Foi a primeira vez que eu chorei mesmo. Não de... Eu não choro. Eu não sou um cara muito chorão. Quando eu choro é de raiva ou de alegria. Essas coisas. Então eu saí bem bravo. Fui pro camarim. Aí eu peguei meu celular. Aí liguei pra minha mãe. Aí eu falei, nossa, tô muito puto. Tipo, porra, mano. A minha mãe, cara, relaxa. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu vou no mercado, me param pra falar. Você é a mãe do Prior, né? A Zona Norte inteira, tipo, bombando em mim. No meu prédio, na porta do meu prédio, ficavam lá. Aí minha mãe falou, mano, você é muito querido. Tipo, tem muita gente igual de você. Você não tinha dimensão. Você sabia, obviamente, que tinha acontecido alguma coisa, que você tava forte, mas não o tamanho mesmo. Não, não tinha noção. Não, não tinha noção.